Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pedro e eu invadi o canal do Mundo Gloob pra dar algumas dicas pra você aí que você olha todo dia no espelho e pensa como eu queria ter um canal no YouTube. É realmente incrível ter um espaço pra você desenvolver sua criatividade de mil maneiras possíveis, não é mesmo? Mas e aí? Tá cheio de dúvidas? Calma aí que eu vou te ajudar. Bom, pra começar, você precisa pensar naquilo que você mais gosta no mundo. Toda criança tem seu lado genial e você precisa descobrir qual o seu. Nessa série, a gente vai gravar cinco vídeos com habilidades pra você experimentar, se divertir, ver qual que você mais gosta, qual tem mais facilidade. Você é bom em matemática? Ciências? Desenha bem? Hum, você canta! Já sei. Você desvenda... mistérios? Hum... Aquilo que você mais gosta, manda super bem, pode ser o tema do seu canal. O importante mesmo é se divertir e gostar muito do assunto. Ainda tá na dúvida? Bom, se você é daquele que manda bem nos jogos, tá sempre ligado nas novidades, testa todos os lançamentos e personagens, o seu canal pode ser de game. Mas se você é daquele que cola no adulto, quando vai pra cozinha pra fazer um salgado ou um doce e gosta de colocar a mão na massa, o seu canal pode ser de culinária. Mas se você é daqueles que gosta de música, daquelas pessoas que gostam de cantar no chuveiro, fazer cover e se liga sempre nas novidades dos seus cantores favoritos, bom, por que não tem um canal sobre música? Mas se você realmente ainda tá na dúvida, você pode pedir uma ajudinha pros seus pais, pros seus amigos, da escola, seus primos, seu irmão, seu cachorro, seu periquinho, seu copagãe. Enfim, eles te conhecem, convivem com você e com certeza vão saber te dizer aquilo que você sabe fazer super bem. Ah, não esquece de comentar aqui embaixo nos comentários... Comentários, comentários... Qual seria o tema do seu canal, porque agora eu que fiquei curiosa. Agora que você já escolheu o seu tema, outra coisa muito importante também que você precisa escolher é a forma como você vai dizer oi, né? Vocês lembram a forma como eu comecei esse vídeo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Lembrando que tem que ter muita animação, né, gente? Não tem como conquistar seu público sem ser animado, né? Tem várias formas de dizer oi. Você pode falar... Oi, galera! Oi, gente! Valendo! E aí, galera? Tudo bacana? Oi, turma! Pode ser... Fala, galera! Enfim, gente, tem muitas formas e você tem que escolher o que você mais se identificar pra dar o oi pra galera. Você já é especial por ser você mesmo. E é claro que você pode se inspirar nos seus ídolos. Vai sempre colocar a sua forma de falar, ser bem natural e criativo. Isso já vai fazer com que seu vídeo seja incrível e todo mundo vai querer assistir. E assim como você tem seu estilo, seu canal também precisa ter a sua carinha. Que assim, quem entrar já vai saber de cara que é o seu canal. E pra isso, você precisa de uma capa. É muita informação, né? Mas calma que eu vou falar nome por nome e vai ficar muito... Muito... Vai ficar super fácil de entender. Capa é a foto que ilustra o canal. É como se fosse... A capa de um livro. Ela é a primeira coisa que vão ver antes mesmo de assistirem os seus vídeos. E ela também precisa passar uma ideia sobre o que o seu canal vai falar. Além de uma foto legal, a capa também tem que passar informações de quando vai sair o vídeo. E pro i... E pro isso? Quê? E pra isso, você precisa se organizar pra gravar e postar no dia que você prometeu que iria postar pros seus inscritos. Outra coisa muito importante também é a organização, né, gente? Aqui no canal do Mundo Globo, por exemplo, os vídeos dessa série vão sair toda quinta-feira. Não esquece, hein? Não pode perder. Ah, é muito importante também manter uma interação com o seu público. Como que eu vou fazer agora? Pra me provar que você tá assistindo esse vídeo e prestando muita atenção, eu quero que vocês deixem uma chuva de like aqui embaixo. Tô esperando, hein? Aproveita e já se inscreve no canal. Aliás, você já reparou que todo youtuber faz isso? É porque quando você chama as pessoas pra se inscreverem ou curtirem o seu vídeo, tem muito mais chance delas realmente fazerem isso. Semana que vem eu vou falar de cenário e tudo que você precisa fazer pra deixar ele lindão, com a sua cara, sua personalidade. E é isso, galera. Não pode perder, né? Fui. Aquele beijinho, hein? Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri